Natal é tempo de contemplação, agradecer por todas as dádivas recebidas, orar pela família, amigos e os próximos, sonhar e trabalhar por um futuro de paz, amor e realizações. Que este desejo de Jesus nos acompanhe por toda a nossa vida. Feliz 2024! Fotos do Amigo Fialmoura aos familiares e amigos.